Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, chegando em mais uma cidade aqui do estado de Goiás, mais uma cidade que iremos compartilhar aí mais um pouquinho dela. Olá, hoje estou em Maurilândia, ou melhor, chegando em Maurilândia, estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, Brasil América do Sul. Maurilândia está localizado na região sudoeste do estado de Goiás. A cidade está localizado a 223 quilômetros da capital Goiânia. 72 quilômetros de Rio Verde, a maior cidade aqui da região. 44 quilômetros de Santa Helena e 429 quilômetros de Brasília, capital do Brasil. Você chega aqui na cidade pela GO-409. Para quem vem aqui na BR-452, sentido quem vem de Itumbiara e vai para Rio Verde. Você chega aqui no Trevinho, onde começa a GO-409. O pedestre está atravessando ali, né? A preferência sempre é do pedestre. Então, nós paramos e damos a preferência. Maurilândia foi emancipado aí no ano de 1963. A cidade fica às margens aqui do Rio Verdão. No início aqui começou aí, quando começou o povoado, começou aí com a exploração de garimpo de diamantes. O melhor, né? As pessoas foram atraídas aqui para a região em busca aí de diamantes. Aí foi passando o seu tempo. Logo depois aí tornou-se povoado, depois foi distrito, depois emancipada. A cidade fica aqui às margens do Rio Verdão. Agora vamos descer lá, né? Vamos ver como que está o movimento na beira do rio. Segundo o último censo aí do IBGE de 2022, Maurilândia aparece com 10.304 habitantes. E um fato curioso é que a cidade aí teve aí um... uma população a menos, né? O último censo de 2010 em comparação ao de 2022, teve 10% aí a menos a sua população. Sinal aí que muitas pessoas mudaram, né? Para outras cidades. Ou também pode ser porque essa região aqui é uma região bem produtora na parte da agricultura. aqui se planta muita cana de açúcar. É notório, né? Dá para você ver aqui quando você chega na cidade tem um canavial bem na entrada aqui. Então a cidade aí atrai vários trabalhadores aí para a mão de obra, né? Apesar que hoje diminuiu muito aí a mão de obra da cana de açúcar, né? Hoje já é tudo já as máquinas já faz aí substitui aí muito a mão de obra. mas mesmo assim ainda assim ocupa aí muita muitos trabalhadores, né? Na área rural. E no ano de 2010 ainda tinha muita mão de obra, né? Não era tanta maquinário que trabalhava. Pode ser isso também que ele influenciou aí na na defasagem aí da população que diminuiu bastante aí nesses últimos 12 anos aí de 2010 até agora no ano de 2022 quando foi liberado aí esse último censo. é uma cidade bonita, né? Bem conservadinha dá para a gente notar aí ali do nosso lado direito estava acontecendo ali uma festa aqui na cidade me parece aí uma festa tradicional, né? O interior sempre tem suas tradições suas festas culturais, né? E aqui uma ótima região região localizada aqui próximo de Rio Verde como sempre mais aí na parte da agricultura e agropecuária a cidade também aí nesse ano de 2023 segundo dados aí nos últimos quatro meses, né? foram abertos aí 20 novas empresas aqui em Maurilândia no mês 4, 5 e 6 senão aí que a economia do município não anda das piores, né? É então até então uma boa economia quando eu falo aí 20 novas empresas é que sempre quando você vai abrir, né? o seu comércio tipo assim você vai no contador, né? você deixa tudo registrado aí está abrindo uma empresa, né? não é uma indústria uma grande indústria é uma pequena empresa, né? desde que você abriu um comércio você está abrindo uma empresa e nos últimos aqui quatro meses teve aí 20 novas aberturas aí de empresas aqui na cidade para uma cidade 10 mil habitantes até que está fluindo bem, né? Infelizmente tem aí muitas cidades muitas regiões que está a maioria fechando, né? os comércios mas aqui está com saldo positivo parabéns aí para a cidade que é uma região rica, né? produtora região produz muito também milho dá para você ver aqui nas beiras da rodovia uma grande produção aí do milho safrinha, né? E ficou bom é uma região de terras bastante fértil a produção do milho safrinha tudo indica aí que vai ter uma boa colheita estamos passando aqui em um domingo já na parte da tarde aqui uma das pracinhas da cidade aqui tem muitas araras né? aquelas araras canidé vamos descer na beira do rio né? vamos na beira do rio verdão mostrar um pouquinho para vocês cidade de Maurilândia estado de Goiás e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rio Verdão passa aqui bem no fundo da cidade de Maurilândia. Um lugarzinho agradável. O pessoal ali fazendo caminhada, né? Tem umas academias, né? Que é o ar livre. Este é o interiorzão do estado de Goiás. Interior do Brasil também, região centro-oeste do Brasil. E para você que não é inscrito ainda, clique aqui do nosso ladinho direito em escrever. Fique por dentro aí de todos os vídeos que nós estaremos postando por aqui. Estamos passando por todas as cidades do estado de Goiás e compartilhando aí um pouquinho de cada uma delas com vocês. Então, clique lá em inscrever. Ativa o sininho de todas as notificações. Sempre que a gente subir um vídeo, você será notificado. E muito obrigado a todos aí que estão chegando aqui no canal. Seja todos muito bem-vindo. Obrigado também aí aos amigos que estão chegando aí de outros países, né? Muitíssimo obrigado. Gratidão a todos. Já no finalzinho de domingo, o sol já está quase se pondo. Por volta aí mais ou menos de quase seis horas da tarde, aqui em Maurilândia. Região sudoeste de Goiás. Na verdade é o sul, né? Região sul de Goiás. Mais, mais, mais para a micro região sudoeste. Aqui já próximo de Rio Verde, próximo de Santa Helena. Já indo também para a região de Jatai Mineiros. Aqui próximo da BR-452. BR aí que tem um grande fluxo aí de caminhões, né? Caminhões pesados. Devido aí às grandes produções aqui da safra, né? De soja, cana-de-açúcar, milho. Agora está aí na safra da cana-de-açúcar e do milho. A soja já colheram, né? Aqui do nosso lado direito, umas casas bem tipo padronizada, né? Mais antigas, mais antigas, um pouquinho. Sinal aí que foram construídas aí na década, né? Dos anos 90, mais ou menos por aí. Faço ideia. Pelo modelinho delas. Isso aí, pessoal. Hoje é que nós passamos por mais uma cidade aqui de Goiás. A nossa saga aí, né? De estar passando aí por todos os municípios. E deixando tudo registrado para vocês. Aqui a festinha que eu falei para vocês, né? Que está acontecendo aqui na cidade. É um evento assim, não é época de festa junina mais não. Mas as características é quase da festa junina, né? Mas eu estava vendo ali alguns objetos mais antigos. Deva ser alguma festa tipo cultural, né? Alguma cultura da cidade aí. Que nós não sabemos, né? Qual é. Mas com certeza quem é aqui da cidade, da região, sabe aí. O nome dessa festinha que está acontecendo aqui na cidade. Beleza, pessoal? Gratidão a todos vocês que estão e que estiveram comigo até o final. Passando por mais uma cidade de Goiás. Cidade de Maurilândia. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.